Olá, na última aula nós conhecemos a organização básica de um computador e um breve histórico sobre os computadores. Nós vimos que o computador tem como elemento principal o transistor. O transistor permite a construção de sistemas digitais e permite a implementação de um computador utilizando a lógica digital e o sistema binário de numeração. Na aula de hoje vamos estudar com mais detalhes os sistemas numéricos, enfatizando o sistema binário adotado pelo hardware do computador. No nosso dia a dia, utilizamos o sistema decimal de numeração, com os algarismos de 0 a 9. Para o ser humano, o sistema decimal tem relação com a quantidade de dedos em nossas mãos. Fazendo uma analogia com os computadores, usando o nosso hardware, as nossas mãos, fica mais confortável registrar eventos e contar valores no sistema decimal. Apesar de usarmos atualmente os algarismos de 0 a 9, outras bases de numeração que são ou já foram utilizadas por diferentes povos. Por exemplo, na figura temos a ilustração do sistema de numeração maia, no qual já havia noção do 0 e a base utilizada era igual a 20. Exemplo de outras bases numéricas são a base binária, que é utilizada pelos computadores, na qual temos dois algarismos diferentes, o 0 e o algarismo 1. E a base octal, também chamada de base 8, que trabalha com oito algarismos, de 0 até 7. Antes de entrarmos em detalhes sobre o sistema binário, é interessante relembrarmos a notação posicional em sistemas de numeração. Na notação posicional, um número é formado por um conjunto de algarismos. Consideramos que cada algarismo do número tem o seu valor absoluto e seu valor relativo. Como exemplo, considere o número 4.631. Usando a notação posicional, temos o valor 4.631, somando os valores relativos de todos os algarismos do número. A notação posicional pode ser usada em qualquer sistema de numeração posicional. A notação é representada por um polinômio, no qual os algarismos são multiplicados pela base do sistema de numeração elevada à posição do número. Tendo os conceitos da notação posicional em mente, podemos agora entrar em detalhes sobre o sistema de numeração binário. O sistema binário é empregado pelo hardware do computador, para o processamento da informação, pois ele pode ser implementado com facilidade por meio de operações de acionamento de transistores. No sistema binário, a base é igual a 2, e temos dois algarismos, os algarismos 0 e o algarismo 1. A tabela ilustra números representados no sistema decimal e a correspondência no sistema binário. No sistema decimal, nós iniciamos a contagem pelo 0, incrementando e usando todos os algarismos disponíveis até chegar no 9. A partir do algarismo 9, como na contagem já usamos todos os algarismos disponíveis na base 10, continuamos a sequência com o 0, e o número 1 mais a esquerda, formando o número 10. No sistema binário, seguimos a mesma ideia, com a diferença que temos apenas dois algarismos, os algarismos 0 e o algarismo 1. Então, a contagem inicia no 0, o próximo número é igual a 1. Nesse momento da contagem, já utilizamos todos os algarismos disponíveis. O próximo número será formado pelo 0 e um valor igual a 1 à esquerda, formando o número 10, que é equivalente ao número 2 em decimal. Pode-se observar na tabela, que no sistema binário, por exemplo, um número com dois dígitos no sistema decimal 20, necessita de cinco algarismos para ser representado no sistema binário. Bem, como então podemos interpretar um número expresso no sistema binário, convertendo esse número para o sistema decimal? Para converter um número da base binária para a base decimal, empregamos o polinômio da notação posicional. Para cada algarismo do número, multiplicamos o valor do algarismo pela base elevada à posição do algarismo. No exemplo, temos o número binário sendo convertido para o número decimal equivalente, empregando tal método. Um número em decimal pode ser convertido para o seu correspondente em binário através de um método chamado de método das divisões sucessivas. A ideia desse método é iniciar com o valor que no nosso exemplo é igual a 25 e dividir sucessivamente esse número pela base do sistema binário, base 2. Divida-se então sucessivamente o número até que o quociente seja igual a zero. Quando o quociente for igual a zero, o resultado será igual ao número formado por todos os restos. O último resto obtido será o dígito algarismo mais significante do número. No nosso exemplo, o número 25 é convertido para o seu correspondente na base binária. Embora alguns computadores no início da história da computação empregassem o sistema decimal para realizar suas operações, ao longo do tempo, os projetistas perceberam que é muito mais vantajoso em relação à economia de energia, confiabilidade e desempenho construir computadores que trabalhassem internamente empregando o sistema binário. Nos dispositivos eletrônicos, os valores 0 e 1 são representados por duas faixas de tensão. Isso torna os circuitos eletrônicos mais confiáveis e com menor gasto de energia. Como se trabalha com o sistema binário e necessita obter o valor binário correspondente desse valor em decimal, utiliza-se diretamente a fórmula da notação posicional. Quando temos o valor em decimal e necessitamos de seu valor na base binária, empregamos o método das divisões sucessivas. Notem que os valores numéricos inteiros e até mesmo os fracionários, aqueles valores com vírgula, são representados internamente pelo computador com algarismos binários. Da mesma forma, os caracteres também são representados através de códigos binários, por meio de tabelas padronizadas. Por fim, cabe salientar que a quantidade de bits que é usada para representar os números vai definir a faixa de representação e a precisão dos números fracionários. Nesta aula, conhecemos o sistema binário de numeração. Vimos como a notação posicional pode ser empregada para interpretar os valores e como podemos converter valores numéricos entre as bases binária e decimal. Na próxima aula, avançaremos no estudo com a aritmética binária. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho